Fala galera, mais um vídeo no canal Vene Casa Grande. Antes de eu falar tudo sobre o contrato entre Flamengo e BRB, queria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal e também ativasse o sininho para receber todas as notificações. Agora vamos falar sobre a parceria. Como eu já havia dito, a parceria entre Flamengo e BRB vai render aos cofres do clube pelo menos R$ 32 milhões por ano. É uma parceria válida por três anos, ou seja, pelo menos R$ 32 milhões por ano, válida por três anos, tendo a possibilidade de estender com mais dois com a necessidade da aprovação dos conselheiros do Flamengo de um aditivo no contrato. Nesse contrato que a gente teve acesso, diz o seguinte, Flamengo e BRB serão parceiros em uma plataforma digital dedicada com 50% de visão nos lucros superiores a R$ 64 milhões. Porém, há uma cláusula que diz o seguinte, se o lucro dessa parceria na plataforma digital não for esse valor, a diferença entre 50% do montante apurado e a quantia de R$ 32 milhões será transferida para o ano seguinte e o pagamento do patrocínio será dividido anualmente da seguinte forma. R$ 11 milhões serão três parcelas, R$ 11 milhões no dia 10 de julho de cada ano, os outros R$ 11 milhões no dia 10 de novembro de cada ano e a terceira parcela de R$ 10 milhões no dia 10 de março de cada ano. Uma outra parte do contrato que é a divulgação das marcas BRB pelo Flamengo. Nesse contrato, diz o seguinte, o Flamengo compromete-se a divulgar as marcas logotipo do BRB conforme especificado abaixo. Com exclusividade nas camisas oficiais de jogo, treino e camisas e agasalhos de viagens utilizados pelos atletas do elenco profissional masculino de campo e, ainda, nas camisas da comissão técnica. Nos backdrops do centro de treinamento georgelau, o Ninho Durubu, backdrop, para quem não sabe, é aquele painel que fica atrás das entrevistas coletivas. Uma placa de campo no jogo e quatro placas de campos dos centros de treinamento do Ninho Durubu. Também terá divulgação no rodapé da página principal do site oficial do Flamengo, em banner no site oficial do Flamengo, no ônibus oficial do Flamengo e o Flamengo ainda vai realizar cinco postagens de mensagem na sua página oficial no Facebook, cinco no Instagram, quatro no Twitter e ainda terá dois envios de e-mail do marketing para toda a base de torcedores e sócios torcedores do Flamengo para divulgar a marca BRB. E também terá a utilização da imagem coletiva da equipe de futebol profissional duas vezes por ano em duas campanhas profissionais do BRB. Essa parte é a divulgação das marcas da parte do Flamengo, a marca BRB. E também a gente teve acesso à exibição da marca BRB na camisa do Flamengo. Como será exibida a marca BRB na camisa do Flamengo? Primeiro, o tamanho. O tamanho será de 25 centímetros de largura por 7,4 centímetros de altura. Só com o BRB escrito não terá a nomenclatura Banco de Brasília embaixo do BRB. Muita gente me perguntou isso, mas será só BRB. E as cores, como eu já havia dito, branca, BRB branca na primeira camisa, a rubro-negra. O BRB será preto na segunda camisa, que é branca. E na terceira camisa, que é um cinza meio chumbo, né? A cor BRB será verde-limão, aquele verde que você já conhece. Então assim será a divulgação da marca BRB na camisa do Flamengo, que começa na próxima quarta-feira, no dia 1º de julho, já no jogo contra o Boa Vista. Também tem algumas bonificações, digamos assim, ao BRB estabelecido em contrato. Por exemplo, o Flamengo disponibilizará ao BRB 50 ingressos de arquibancada do setor leste do Maracanã por jogo lá no Maracanã, 600 camisas oficiais de jogos por ano, 5 vagas no match day organizado pelo Flamengo por partida, 60 convites por ano para visitar o CT em Indurubu, 4 ingressos para mascote por jogo e também 20 ingressos para camarotes por jogo. Isso está estabelecido em contrato, ou seja, o BRB pode e deve exigir isso ao Flamengo, essa quantidade de ingressos, vagas em jogos, enfim, isso está estabelecido em contrato. Uma outra parte muito importante, essa talvez seja a mais importante, é a parte de rompimento de contrato, ou seja, o Flamengo ou o BRB decidir romper esse contrato. Vamos lá. No parecer do Conselho Fiscal, como eu informei aqui para vocês que o Conselho Fiscal havia dado parecer e aprovado o contrato com algumas, digamos assim, recomendações, nesse parecer do Conselho Fiscal sobre o contrato, o grupo, ou seja, esses conselheiros do grupo do Conselho Fiscal, sugeriu a retirada de uma cláusula de rescisão que permite ao BRB encerrar o contrato sem ônus a partir do dia 1º de janeiro de 2022, que é quando o clube poderá ter um novo presidente, porque a eleição é no final de 2021 e pode ter um novo presidente, ninguém sabe se o Landim vai tentar a reeleição ou se tentar vai ganhar, então existe a possibilidade do Flamengo mudar a presidência. O clube poderá ter um novo presidente ou diante de modificação muito significativa, assim que está no contrato, muito significativa na gestão do banco. Ainda, segundo o parecer do Conselho Fiscal, no contrato, a partir do dia 1º de julho de 2022, poderá ter uma rescisão imotivada caso uma das partes notifique a outra em 60 dias de antecedência. A multa estipulada nesse caso é de R$ 2 milhões, o contrato poderá ser rescindido também por qualquer uma das partes em caso de inadimplência, caso a parte devedora não sane a falta em até 15 dias após a notificação. Então, existe a chance aí, tem um contrato, a chance desse rompimento, digamos assim, a partir do dia 1º de julho de 2022, mas tem uma multa estabelecida de R$ 2 milhões, uma multa relativamente alta. E também está no contrato, no parecer do Conselho Fiscal, uma comparação dos valores de quanto o Flamengo vai receber com o BRB e quanto recebia com o Banco BS2, antigo patrocinador mágico do Flamengo, inclusive o último jogo do Banco BS2 foi contra o Bangu no dia 18 de junho. O Flamengo e o BS2 se despediram aí da parceria com uma vitória, né? Então, a partir do dia 1º de julho será o BRB, o contrato já foi aprovado pelos conselheiros do Flamengo e a partir do dia 1º de julho, como prevê o contrato, será o BRB na camisa. E existe uma comparação dos valores de quanto o Flamengo recebia com a antiga parceira e quanto vai receber com o novo patrocinador mágico. E no contrato diz o seguinte, abre aspas, o contrato anterior com o Banco BS2 era de R$ 15 milhões por ano, o que representa um aumento real de patrocínio mágico de 213%. Ou seja, os valores são esses de fato, o Flamengo receber R$ 15 milhões com o Banco BS2 vai passar a receber pelo menos R$ 32 milhões e segundo o Conselho Fiscal isso significa um aumento de patrocínio mágico no valor de patrocínio mágico de 213%. Ou seja, é um aumento bastante grande no meu ponto de vista porque você conseguir pular de R$ 15 milhões para R$ 32 milhões, pelo menos R$ 32 milhões por ano no momento que o país vive e que o mundo vive. De fato, eu considero uma grande vitória da diretoria do Flamengo, um golaço da diretoria do Flamengo. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha tirado muitas dúvidas de vocês. Muita gente estava me perguntando sobre a parceria Flamengo-Banco BRB. Começa a partir do dia 1º de julho, Flamengo recebendo R$ 32 milhões por ano, pelo menos R$ 32 milhões por ano. E tem algumas cláusulas de rescisão, eu trouxe também como o Flamengo vai exibir a marca, algumas exigências, entre aspas, do Banco BRB em relação ao ingresso. Então é isso. Se alguém ainda estiver com dúvida, pode deixar no comentário a pergunta que eu vou tentar esclarecer o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Continue acompanhando o canal Velha Casa Grande. Um forte abraço. Valeu!